Música Música Nas imagens de um divino Ele é um herói Faz de conta que sorri Quando vai chorar Com bandidos e calórios Faz o carro ao céu Com estrelas Fora do lugar Briga no painel Lá no céu Meu herói Tem um chapéu Tem um cão real Do vagabundo Tem um risco Imortal E não se cansa Te amar Mas se a vida Chegue ao mundo Deixe um grande herói Música 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 Música